Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no The Flores Lava, junto com vários inscritos. Meu Deus, já estão me perseguindo aqui. Gente, olha só. E parece que não é mais lava. É mais um suco de laranja. Ou é suco de laranja, ou refri de laranja. Eu não sei, gente. Comentei o que vocês estão achando com essa lava aqui. Isso aqui não está com cara de lava, não. Está com cara de suco de laranja. Olha aqui. O Davi está tanto preocupado aqui, que ele está dançando. Ai, gente, eu sou um panda. Eu sou um panda. Eu sou um panda DJ agora. Eu venho aqui para cuidar, para sobreviver às lavas. Eu vou subir em cima aqui. Eu vou pular em todo mundo. Eu sou um panda DJ. Ai, meu Deus, eu estou sem calçado, gente. Agora que eu parei para ver, eu estou sem calçado. Eu vou queimar meus pés. Eu sou um panda sem pelo no pé. Como assim? Ai, meu Deus, gente. Eu estou aqui com o meu fone e com o meu óculos super estiloso. Porque eu amo ouvir música. Eu sou um panda DJ. Meu Deus, meu Deus, Luísa. O que? O que? O que? O que? O que? A Luísa está me empurrando. Luísa, você está me empurrando. O que é isso? Eu vou subir em cima dessa árvore. Não parece seguro, mas pandas gostam de ficar... Ai, me empurrou da árvore, gente. Que isso? Pandas gostam de ficar em cima da árvore. Eita! Ela nadou no suco de laranja. Eu quero nadar no suco de laranja, gente. Que legal, parece que tem uns buracos assim no meio do suco de laranja. Será que é para dar tempo de pular? Eu não sei. Ok, estamos aqui nesse lugar desértico. Meu Deus, Estrela. Você está nadando no suco de laranja. Não pode. Como é que você não morre? Socorro. Vocês estão me usando. Vocês estão aproveitando que a cabeça de panda é grande. Estão ficando em cima da minha cabeça. Eu estou vendo, Estrela. Você está em cima da minha cabeça. E o Davi, ele não aproveita nenhum... Não, todo lugar que ele vê a oportunidade, ele está lá dançando. Ai, meu Deus. Eita, Tijão. Se não é a famosa tijolinha... Tijolinha. Ai, adorei o visual. Super na moda, gente. Saiam assim na rua vestido de tijolo. Olha, vocês vão arrasar. Ainda mais se for esse tijolo aqui. Azul, meu Deus, gente. É beautiful. Beautiful demais. Ai... Ah, não. Aqui de novo. Eu vou para lá dessa vez. Nunca você vai no mesmo lugar, né? Medo, gente. Vocês vão derrubar isso aqui. Olha, vocês vão... Misericórdia. Gente, vocês estão nadando na lava. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Gente, eu vou tentar nadar na lava. Olha, quando veio um buraquinho. Ai, gente. Eu nadei na lava. Aqui, olha. Eu nadei na lava. Ai, volta. Meu Deus, eu fiquei muito sem vida, gente. Eu não tenho... Ai, meu Deus do céu. Ai, as coisas estão desaparecendo aos poucos. Gente, isso aqui vai cair. A gente vai morrer. Porque esse suco de... Esse suco de laranja, ele é um pouco mais fraco do que a própria lava. Porém, ele mata do mesmo jeito. Ai, meu Deus, gente. Meu coração. Eu quase morri. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quem mais está aqui com ele. Olha lá o Davi dançando de novo. Tudo bom? Vamos atrapalhar a dança dele. Ai, que isso? Ele me chutou, gente. Ele me chutou. Vocês viram. Aqui, olha. A Muri... Muri, calma. É, para de dançar. Para de rodar. Eu vou ficar tonta. Tá. A Muri, Muri Mendes, acho que alguma coisa assim, está com sua música. Com sua caixa de som. Ai, socorro, gente. Calma. Calma. Respira, gente. Ai, que susto. Suco de laranja. Ai, meu Deus. Ó, o Davi dançando de novo. A Kawaii Galaxy está aqui na nossa cabeça. Só observando, né? Só observando. Olha a carinha dela de quem está suave na nave. De boa na lagoa. Meu Deus, gente. Vamos lá. Ó, os óculos dela, gente. Que chique. Que chique. Adorei. Adorei, miga. Ficou um arraso em seu óculos. Seu cabelo roxo também está um arraso. E o Davi caiu no suco de laranja. Gente, não é mais deflores lá, velho. É deflores suco de laranja. Suco de laranja. Nossa, tipo, não é nem... Começa em inglês a frase e termina em português. Deflores suco de laranja. Meu Deus. Deixa eu ver quem é essa moça aqui. Quem é você, moça? Amei sua roupa de unicórnio. Muito diva. Vocês amam unicórnio, né? Sabe que eu sou um panda? Preconceito. Preconceito com os pandas. Vocês andam tudo cheio dos unicórnios. Tudo dos... Dos unicórnios, dos arco-íris. E eu sou um panda, né? Ai, Davi. Você me empurrou na lava. Quer dizer, no suco de laranja. Ai, eu vou pra lá. Aqui tá muito apertadinho. Eu vou me arriscar, gente. Será que não aparece um espaço desses pra eu pular? Eu vou me arriscar. Meu Deus, gente. Apareceu um peixe ali. Quando... Sério. Eu pareci um peixe porque eu vim, tipo, nadando, assim. Meu Deus do céu. É a Muri Mendes. Isso mesmo. Acertei o nome. Meu Deus, isso aqui, gente. Isso aqui, meu Deus, meu Deus. Vai sumir. Meu Deus, gente. Ah, meu Deus. Por quê? Gente, eu cliquei sem querer pra parar o vídeo, mas estamos aqui nessa cidadezinha de novo. Gente, eu sou muito esquecida. Eu tenho que mudar o lugar. Que eu boto o botão pra começar a gravar o vídeo. Daí sem querer eu clico nesse botão. Vamos lá. Ó, aqui, gente. Ele tem um ET. Ele tem o Dami Tukosita. Ó, os dois dançando. Vou vir pra festa também. Vou dançar aqui, gente. Aê, é a festa. É festa. É festa na floresta. Vem, vem, Kawaii. Kawaii dança também. Participa da nossa festa. Vem, gente. Ó, aqui. É festinha, gente. Festinha. Tô achando. Tô pensando de quê? O que é festa? Tá tipo, pode tá caindo neve. Tá nevando. Tá fazendo tudo. Mas estamos aqui dançando. É a festa do Panda DJ. Não, legal que o Davi, ele não... Aê, não vai dançar. Não vai dançar. Não vai dançar. Não vai. Não vai. Eu não vou deixar você dançar. Não vai dançar. Não. Não, não vai dançar, não. É, eu não deixo mesmo. Vamos ver. O que é que tu tá girando, moça? Ai, meu Deus. Ai, um... Vamos aqui pra esse castelinho. Vamos ver aqui. Eu quero me proteger. Ai, socorro. Eu tô sentindo que esse castelo vai por água abaixo. Ou melhor, por água abaixo. Ah, eu acho que eu percebi uma coisa. Tem coisas que a gente, tipo, ela desaparece mais rápido. E, tipo, tem outras coisas que desaparecem mais devagar. Ou não, né? No caso, já tá indo esse castelo. Já tamo morrendo aqui. Meu Deus. Ó, deixa eu vir aqui. Eu quero vir aqui, ó. Ó, tudo. Meu Deus. A estrela tá lá em cima daquela árvore que já vai desaparecer, gente. Vem cá, estrela. Nossa, meio chapéu. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estrela, corre. Não. A estrela tá se afegando. A estrela. Nossa. Tinha pouco. Eu tava um segundinho se ela tivesse sobrevivido. Mas ela não conseguiu, gente. Hip, estrela. Hip, estrela. Tipo, a estrela do céu morreu. Nossa, gente. Esses visuais de vocês. São um arraso. E o Davi não é pra dançar. Mas tá aqui no meio do perigo. Ai, corrida de kart. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Meu Deus. Brotou alguém ali. Carro azul. Gostei azul, gente. Vamos lá, vamos lá. Não tá andando isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Não foi uma boa ideia tentar pilotar, né? Este carro. E o Davi tá dançando. Não é pra dançar. Quer dizer, você faz o que você quiser, né? Mas ok. Ai, gente. Eu vou morrer. Ai, gente. Todo mundo vai morrer. Eu tô sentindo. Gente. Socorro. Eu não estou me sentindo segura nesses carros. É muito perigo, gente. Já tá desaparecendo. Acho que eu devia ter ficado lá. Mas eu vim pra cá. Então... Ai, meu Deus. Meu Deus, gente. Já tá desaparecendo aqui. Ai, ufa. Acabou. Finalmente. Nossa. O Lucas morreu bem no finalzinho também. Ai, meu Deus. Eu sou um panda. Eu sou um panda. Ai, eu desisto. Davi. Gó de dançar. Quem que me empurrou? Quem que me empurrou? Eu tô vendo isso. Eu tô vendo vocês me empurrar. Olha só que céu. Gente, a gente não morreu faz tempo, né? Acho que a gente só morreu uma partida. Acho que nem isso. Não, acho que só... É, não sei. Mas eu acho que eu vou morrer agora. Não, eu vou subir aqui, ó. Aqui. Vamos ficar nessa ponte. Aqui, ó. Essa ponte é segura. Ou não, né? Misericórdia. Meu Deus, gente. Eu vou cair. Socorro. Ai, Jesus. Ah, não. Me derrubaram. Gente, não me derruba. Então me derruba. Eu sou um panda. Ai, meu Deus. Socorro. Não cabe todo mundo nessa ponte. Essa ponte vai ser destruída. Deixa eu ver um local pra gente ir. Um local de escape. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Morri. Não. Morri, gente. Ai, todo mundo morreu. Acho que dava de ter ficado mais um pouquinho. Olha só essas roupas aqui. Tem um pinguim. O que você pinguim faz? Faz nada. Não gostei. Ah, dá de eu comprar. Mas eu preciso de Robux. Eu não tenho Robux. Então. Ai, que bonitinho. Dá de comprar também? É, eu também não tenho Robux pra isso, gente. Socorro. Eu gastei tudo no dodgeball. O que é isso? Eu quero... Ai, dá de comprar comida. Ai, eu quero Doritos. Ai, adoro Doritos. E agora? Ih, gente. Só tem umas árvores aqui. Eu vou ficar numa outra árvore. Eu não... Eita, Luisa. Socorro. Ficar aqui com... Ó, comendo meu Doritos. De boa na lagoa. Que isso? Que susto. Que susto. Que isso, gente? Que isso? Tô precisando 500 coisas na minha tela. Meu Deus do céu. Eu não esperava por isso. Sério. Meu Deus. Eita. Jogaram o Leap. Rip, Leap. Rip, Leap. Rip, Leap. Nossa, que piada ruim. Mas ok. Ai, 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 gente. Vamos aqui terminando o... E... Sobrevivemos. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não sai daqui sem deixar o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Porque tem vários vídeos legais aqui no canal. E um salve pra Luisa, pra KawaiiGalax, Estrela Maia, MuriMendes2, Limar24, LucasGabriel, NoHuU, UnderlineRuiz, DaviMaia, Leap2, Katana, Marfeloureiro2008. É isso. Um beijo a todos vocês que jogaram aqui comigo. E fui! Tchau, tchau.